Música Olá meninos e meninas da internet, do portal Oroz, também do canal do Youtube, do Facebook, do Instagram Tudo bem com vocês? Vocês estão vendo aí pelas imagens que nós estamos aqui no açude Oroz Para trazer informações de como se encontra o nosso velho guerreiro nesta seca medonha que assola este nosso torrão cearense E eu vou trazer informações para vocês aqui, colhidas agora mesmo por mim aqui no escritório local do Denox, aqui da cidade de Oroz Informações essas que são atualizadas diariamente e a gente vai trazer essas informações para vocês agora O nosso açude Oroz está hoje com 9,3% da sua capacidade total 9,3% de acordo com o Denox O nosso açude Oroz está faltando 19 metros e 47 centímetros para a sangria Falta muita, mas muita água ainda Todos os dias saem caminhões e caminhões pipas aqui do açude Oroz Levando água para muitas cidades da nossa região Também é tirada diariamente uma cota significativa da válvula do canal Oroz Feiticeiro Do canal açude Oroz Lima Campos Que está praticamente se acabando a água, não tem mais como escoar água para o açude Lima Campos A população de Cota está recebendo lama em suas casas E diariamente a válvula libera 1.464 metros de água por segundo A turbina que também retirava água parou, não tem mais água suficiente para ela O canal Oroz Feiticeiro tem uma vazão de 120 metros de água por segundo E o total de tudo isso é de 1.984 metros de água por segundo Saindo da válvula do canal Oroz Feiticeiro E do canal Oroz Lima Campos Que está com a vazão de apenas 400 metros de água por segundo Saindo para Lima Campos A população de Icó recebendo literalmente lama Essa é a grande realidade Temos também a informação das chuvas aqui na cidade de Oroz A maior chuva que já teve aqui nesse mês de janeiro Que está se acabando hoje, dia 31 Foi de 29,47 milímetros Então essas são as informações Vou pedir a vocês que curtam, compartilhem em suas redes sociais Se inscrevam no nosso canal Deixem lá no canal o seu like Que é o importante, nos incentiva a estarmos aqui fazendo vídeos para vocês Então muito obrigado, continuem com a gente Eu quero agradecer aqui a equipe aqui do Denox, da cidade de Oroz Quem me recebeu aqui foi o Francisco do Denox Como sempre, muito gentis a equipe do Denox que está aqui Recebendo aqui a reportagem do Portal Oroz Um forte abraço Não esquece de curtir e compartilhar em suas redes sociais Aqui o sucesso é vocês Tá bom? Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho